Olá, ser de luz, namastê. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Café com os Anjos. Que bom ter você aqui comigo. Se você não me conhece, eu sou a apresentadora do teu podcast. Mari Molina, esse é o meu nome. Seja bem-vindo mais uma vez. Se você, por acaso, é novo por aqui, lembra, se você estiver assistindo no YouTube o episódio, lembra de se inscrever aqui no canal. Ou então, se você estiver ouvindo o episódio de hoje no Spotify ou em outras redes de distribuição de podcast, lembra também de você seguir o podcast para você não perder nenhum episódio no futuro. Tá bom? E também, antes da gente começar, você também pode me seguir em outras redes sociais para a gente manter a nossa conexão e para você continuar aprendendo e crescendo. É só me procurar lá no Instagram, no TikTok ou no Twitter e procurar, ou também no YouTube, se você estiver me ouvindo, procurar o meu nome, que é Maria Molina Angels. Tá bom? Angels em inglês mesmo, tá? É só me procurar que eu estou em todas as redes sociais aí com mais conteúdo para você também, tá? Aqui nesse episódio a gente fala sobre expansão de consciência, sobre crescimento espiritual, sobre alinhamento energético, sobre chakras, meditação e, principalmente, sobre seres divinos e anjos. Então, se isso é algo que te interessa, continua aqui comigo, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma questão de uma mensagem que eu recebi há um tempo atrás e aquilo ficou batendo na minha cabeça. Então, essa pessoa me escreveu e falou assim, algo desse gênero, falou assim, ah, deve ser incrível poder conectar com os anjos, é uma pena que eu não sou tão iluminada como você. É uma pena que eu não sou, assim, tão desenvolvida como você e não posso me conectar com eles. Gostaria, mas é uma pena que eu não sou, não estou nesse nível e nesse patamar seu. Bom, só aí a gente já começa com um grande problema, né? Só nessa frase aí. É óbvio que se você acha que você não é bom o suficiente para se conectar com os anjos ou com os mestres ou com quem você quiser conectar, é óbvio que você não vai se conectar com eles. Porque só aí você já está vindo de uma mentalidade que você está se rebaixando, assim, ao nível mais baixo, né, que possa existir de um ser. Porque até os animais se conectam com eles. Então, aliás, a gente, né, você falar que você não é bom o suficiente para se conectar com eles, você está realmente se desvalorizando de uma maneira bem cruel até, porque você é tanto mais que isso... Ai, gente, cocei meu olho, ficou tudo borrado. Você é tão mais que isso que, quer dizer, você está realmente... Você já está dizendo que você não é capaz. Você já está desacreditando na tua capacidade de se conectar com esses seres tão divinos. Coloca uma coisa na tua cabeça. Conectar com anjos, com mestres ou com quem você quiser conectar, eles estão disponíveis e prontos para se conectarem com todas as pessoas. Com quem se dispor a se conectar com eles. O grande problema, quando a gente vem dessa mentalidade de se sentir menos, isso está bem enraizado, na verdade, isso vem muito da religião. A religião coloca muito a gente para baixo. A religião afasta muito esse poder divino. Deus, os anjos, a religião coloca isso a um nível muito superior a nós, a ponto de que nós somos mesmo a pior das piores seres do mundo. Os seres mais pecadores e terríveis e mal criados e mal feitos que existem. Por isso a gente tem que se redimir de alguma forma e a gente tem que pagar por tudo, porque somos seres da pior raça que tem. Por isso que Deus nos castiga. Por isso que os anjos estão só para quem é muito guru. E, meu Deus, por quê? A partir do momento que a gente compreende quem somos, que a gente começa a despertar o nosso despertar espiritual, que a gente começa a se conectar conosco, que a gente começa a se realinhar, a voltar para o amor, a gente começa a se lembrar de quem somos. E a gente começa a se valorizar mais. O grande problema na conexão com os anjos, um dos grandes problemas é que as pessoas se desvalorizam e elas acham que não são boas o suficiente para isso. Quem sou eu? Aliás, isso até eu não vou, né? Eu também, no início, pensava, indagava muito isso. Questionava se realmente o que eu sentia ou o que eu ouvia ou o que eu via eram realmente anjos, porque eu pensava exatamente. Eu vinha já, eu ainda vinha, né, de uma raiz católica. E eu vinha ainda daquela mentalidade de, meu Deus, mas eu, quem sou eu? Quem sou eu para me conectar com eles? Quem sou eu para ouvi-los, né? Não é possível que isso esteja acontecendo. Como a gente se rebaixa e se desvaloriza? Somos seres divinos, somos seres do Criador. Somos filhos iguais, né? Uns aos outros. Somos realmente seres de luz. E a gente tem que compreender isso. Se eu tenho a capacidade de me conectar com os anjos, você tem exatamente a mesma capacidade que eu. Só que também tem uma questão aqui. Uma questão que é importante a gente considerar e entender. Eu me conecto com eles há mais de sete anos, todos os dias. Isso faz parte do meu trabalho. Eu faço isso todos os dias, porque eles estão aqui. Eu preciso, aliás, deles para eu trabalhar. Então, é óbvio que para mim, a esse ponto, é muito rápido e simples e fácil para mim me conectar com eles, porque eu já estou completamente acostumada a isso. A senti-los, a saber quem está falando comigo, a sentir a presença deles, a falar, a ouvir. É óbvio que é muito mais fácil. E nem sempre eu consigo. Se eu estou desalinhada, se eu estou nervosa, se eu estou triste. Aliás, triste não tanto, porque eles normalmente trazem conforto. Mas se eu estou com raiva, se eu estou estressada, eu não consigo ouvi-los, eu não consigo senti-los, eu não consigo fazer nada. Aliás, quem é cliente meu sabe que, às vezes, de vez em quando já aconteceu de eu ter que desmarcar uma sessão, ou colocar a sessão, mudar o dia da sessão, porque eu não estava bem. Se eu não estou bem, é impossível para mim recebê-los. Eu preciso cuidar de mim primeiro para que eu consiga senti-los. E esse é o grande problema. As pessoas querem começar a se conectar com os anjos da noite para o dia, vão fazer uma meditação de cinco minutos e acham que vão receber todas as informações divinas do universo. Naquele momento, vão ver todos os anjos, ouvir todos os nomes deles, falar com eles sobre tudo e receber todas as respostas. E não é assim que funciona. Você precisa se conhecer primeiro. Eu só comecei a realmente me conectar com eles depois que eu entrei no Reiki, depois que eu comecei a trabalhar com o Reiki. Só quando eu comecei realmente a recebê-los de forma mais natural, de forma mais consciente. Então, você primeiro tem que se cuidar. Você primeiro tem que se conhecer. Você primeiro tem que se alinhar. Você tem que prestar atenção em como você está se sentindo. Você tem que se alinhar. Você tem muito a curar. Nós temos muito o que trabalhar em nós constantemente. Eu até hoje tenho que estar sempre cuidando de mim, da minha energia. Então, tem também essa questão. O que exatamente você tem feito? Você tem se cuidado? Você tem se alinhado? Você tem trabalhado na tua energia? Na tua expansão de consciência? Você tem meditado? Que é importantíssimo. Quando eu comecei o Reiki, quando eu comecei a me conectar com os anjos, eu já vinha de uma prática de meditação. Eu já meditava antes. Então, quer dizer, o que exatamente você tem feito? Se você não sentiu a presença deles, se você não está ouvindo, se você não está conseguindo se conectar com eles, você precisa olhar para você. Não significa que você é menos que eu, que você é inferior, que você não é um ser iluminado. Eu não sou um ser iluminado. Nós estamos em processo de ascensão. Todos nós. Mas você precisa olhar para você e compreender. Peraí, eu não estou sentindo, eu não estou conseguindo me conectar. Deixa eu me cuidar, deixa eu abrir minha consciência, deixa eu me alinhar energeticamente. Como estão os meus chakras? Estou desalinhado? Estou estressado? Estou nervoso? Estou cheio de rancor no coração? Meu coração está completamente fechado? Cheio de ódio? Cheio de julgamento? É impossível. Não é que eles não estejam aqui. Eles estão constantemente. Só da gente pensar neles, eles já estão do nosso lado. Só que a gente não consegue sentir a conexão se o coração está totalmente fechado. Se você acha que você é inferior, se você já vem da crença de que você não é bom o suficiente para isso. Que você não é capaz. É uma questão de trabalho em si, de insistir, de seguir. Mesmo quando você não ouve, mesmo quando você não sente, mesmo quando não acontece nada. É ter fé e acreditar que eles continuam aqui. Continuam mesmo. É você saber que eles vão seguir do teu lado indiferente se você está ouvindo, sentindo, vendo ou o que for. Então, a primeira coisa é você trabalhar nessa valorização. Você se valorizar. Você se conhecer. Porque senão não tem como. É impossível, gente. Eles são seres de uma vibração muito mais elevada que a nossa. A gente precisa estar numa vibração alta para conseguir senti-los. Volto a repetir. Não significa que você não se conectou com eles, mas significa que você não vai senti-los, porque você não está naquela mesma vibração. Você precisa estar constantemente elevando a tua vibração. E essa é a grande diferença. Então, você precisa realmente compreender o teu valor e compreender que eles estão aqui para mim, para você e para todos nós. Aliás, um outro grande problema. As pessoas acham que elas vão fazer perguntas para os anjos e que eles vão sair respondendo tudo. Para mim, 99% das perguntas que eu faço para eles, eles não me respondem, tá? Porque quando a gente está falando de anjo, e essa é a grande diferença de quando a gente está falando com outros seres, anjos em si, eles não vão falar sobre o teu futuro, eles não vão te dar resposta sobre nada, eles não vão te dizer para você fazer esse curso X ou não. Porque isso é uma decisão tua. Você tem teu livre-arbítrio, você tem que se conectar, você tem que aprender a se ouvir. O futuro nos olhos deles não existem, existem todas as infinitas possibilidades do que possa acontecer, então é você que vai decidir o caminho que você vai seguir. E esse é o grande problema. Às vezes as pessoas acham que é assim, ah, vou perguntar para os anjos quais vão ser os números que vai sair na mega cena. Não é assim, porque se fosse assim, eu estava milionário, né? Não é assim que funciona. A gente tem que... A gente tem que se conectar com eles por amor, não porque a gente quer algo em troca. Não porque a gente está esperando que eles façam tudo para nós, que eles nos deem todas as respostas e que eles tomem as decisões por nós. Isso jamais vai acontecer. Jamais. Eles estão aqui é para nos ajudar, para nos inspirar, para fazer a gente se sentir melhor, para fazer a gente se conectar conosco, nos ajudar a nos conectarmos conosco, para a gente conseguir encontrar as próprias respostas. Eles estão aqui para nos proteger, eles estão aqui para caminharem conosco, para trazerem amor para a nossa vida, para nos ajudarem a perdoar, para nos ajudarem a ultrapassar os nossos obstáculos, a se desprender do passado, a manifestar coisas melhores para nós. Mas eles não estão aqui para dar resposta. Eles não estão aqui para dizer o que fazer. Eles estão aqui para caminhar conosco como um amigo. É como um amigo. Se você perguntar para um amigo teu, ele não vai... Aliás, tome cuidado até com isso. Isso vem muito na nossa energia. Você é daqueles que está sempre perguntando a opinião dos outros, está querendo sempre que os outros te digam o que fazer? E você vai fazer assim com os anjos também. E se eles não fazem, vem a frustração. Não sou bom o suficiente, não consigo, eles não me respondem, eles não me ajudam. E esse é o grande problema. As pessoas... Já ouvi muitas vezes, inclusive, as pessoas falando isso. Ah, meu anjo da guarda me esqueceu. Meu anjo da guarda não quer saber de mim. E eles não me ajudam com nada. Eles não vão te ajudar com nada. Eles vão te inspirar a você resolver teus problemas. A você encontrar as tuas respostas. Esse é o problema. As pessoas esperam que eles venham, que eles mudem tudo na tua vida, que eles transformem todas as pessoas que estão à tua volta para que você se sinta bem. As pessoas esperam que eles tragam, batendo na tua porta, todos os empregos que você sempre sonhou em ter. Que eles tragam para a tua porta um saco de dinheiro. Que eles tragam para a tua porta todas as oportunidades e os melhores relacionamentos do mundo, as melhores pessoas do mundo. E não é assim. Os anjos não estão aqui para isso. Eles estão aqui para caminharem conosco como amigos. para nos ajudarem. Para caminharem do nosso lado. Para que a gente não se sinta sozinho. Para que a gente saiba que eles estão aqui. Para nos guiar. Mas a resposta vai vir sempre de você. A conexão vem sempre de você. Então, eu quero que você tire desse podcast exatamente essa informação. Você é bom o suficiente? Sim. Porque ninguém é melhor que você nesse mundo. Para de se rebaixar. Para de se pôr para baixo. Ninguém é melhor que você. Só porque eu tenho facilidade de me conectar com eles. Porque já estou fazendo isso há muitos anos da minha vida. Todos os dias faço isso. Não significa que eu sou melhor que você. Porque nós somos uma coisa só. Se eu consigo, você consegue. Basta querer. Basta não desistir. Basta ter fé. Basta acreditar. Basta continuar trabalhando em você. Cuidando de você. Acreditando neles. Acreditando em você. Voltando para o amor. Enquanto estiver na energia da separação. De que um é melhor que o outro. De que um é diferente do outro. Você está ainda naquela energia de separação do ser. E na separação do ser. Faz com que o teu coração crie barreiras. Para você não se conectar com eles. Então, já é preciso prestar atenção nisso. Tá bom, ser de luz? É isso que eu quero que você tire desse episódio de hoje. Se você quiser. Começar a trabalhar na tua energia. E começar a aprender sobre os anjos. E começar a se conectar com eles. De uma forma bem profunda. Para que você vá se acostumando. A presença deles na tua vida. Eu tenho um trabalho específico para isso. Que é o círculo de luz dos anjos. Todo mês. A gente se reúne com um arcanjo. Vocês aprendem sobre tudo. O que vocês precisam aprender sobre aquele arcanjo. Nós fazemos várias meditações. Várias orações. Tem sintonizações com a energia dos anjos. Tem ativações com a energia dos anjos. Tem todo o processo de conexão ali. Tem abertura do coração. Tem tudo o que você precisa para te ajudar nessa caminhada. Mas volto a repetir. Isso é uma decisão tua. Isso é uma escolha tua. Esse é um trabalho que você precisa fazer. Eu ajudo. Se você quiser, eu te ajudo. Mas a escolha é tua. A mão usa a obra. Tem que ser de você. Tá bom? Lembre-se disso. Então, fique bem, ser de luz. Obrigada por você ter estado aqui comigo nesse episódio de hoje. Espero que faça sentido aqui para vocês. Que te inspire de alguma forma. Siga em frente. Continua se conectando com eles. orando, meditando, fazendo tudo para você se manter alinhado e para você abrir o teu coração. Para você levar a tua vibração e começar o teu processo de conexão com eles. Aliás, você já se conecta com eles, mas você não sabe. A diferença é que talvez você não esteja sentindo a conexão. Mas a conexão acontece sempre que você desejar. Livre e arbítrio. Tá bom? Então é isso. A gente se fala no próximo episódio. Obrigada por estar aqui comigo na minha companhia e na Companhia dos Anjos. Fique bem. Se cuide. Se ame acima de tudo. É isso que eles querem de nós. E a gente se fala, então, em breve. Gratidão, gratidão, gratidão. Shanti, shanti, shanti. E namastê. Tchau.